Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolinho, deixei isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, olha quem tá lá no Sufation Acceleration. Enfim, galera, e hoje estamos aqui, pois iremos gravar um vídeo. Já que a gente entra na onda da galera, né? Eu mesma estou iniciando agora minha vida de TikToker. Tronzinho já é profissa e a galera tá muito profissional. Eu mesmo assisto as coisas e fico... Ah não, mas eu sou ruim no TikToker. Ô meu Deus. Não, você não é. Posso pôr com a comparação... Minha irmã é boa. Não. A Maria. A Maria é boa. A Maria é boa, real. Ela é rapidinha... Ah, ela é fofa. Ela é fofa. Você não é fofa. Vai embora. Sim. Enfim, como estamos aqui juntos e reunidos, nós iremos fazer imitando TikToker de casais. Eu procurei alguns de casais. Tô com o TikToker aberto. Eu procurei alguns. Tem uns bem complicadinhos. Eu acho que a gente vai se dar uma ferrada. Tem uns que é de boa, eu acho. Tem uns que é de boa, eu acho. Mas o resto eu acho que é de boa. Esse aqui... Esse aqui é o que eu mais tô ansiosa. Olha isso. Esse vai ser... Eu não sei se tu consegue. Eu não tenho que fazer nada. Sem você comigo, eu já não consigo, ó. Ó, eu já tô descoordenada. Tá diferente esse jãozinho? Então tenta você rodar sem nada. Você consegue. É difícil. Enfim, a gente vai separar aqui todos eles. Enquanto isso, já deixa seu like. Comenta quais próximos vídeos a gente deve gravar. Eu devo gravar. Quais vídeos vocês querem ver nesse canal maravilhoso. E se inscreve no meu canal, o jãozinho. Que é isso. Bom, o primeiro, na realidade, não é bem um casal. Ele é um casal brigando. Nunca brigou. Vai ser nossa primeira briga. Olha. Daiel, sou eu que passa todo fiasco. Você não vai me dar um tapa de verdade. Não vai fazer que nem a Vi. Que a Vi deu um tapaço em meio. Enfim, vou deixar a câmera aqui. Daqui a pouco chega a lei pra gravar pra gente o resto. Enquanto isso, a gente vai gravando esse. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Você tá com a câmera, vai. Tá com a câmera, vai! Por quê? Galera, a gente vai tentar pela última vez. Tá muito difícil, então vai ficar na tentativa. Você tá baixando um plant Não é pra baixar tão bem Você tem que fazer assim Última, última Aí, é isso Bom, gente, eu já tô pingando, suando Chegou a nossa ajudante do dia Pra que a gente consiga ficar com as mãos livres Mano, eu tô suando muito no primeiro Eu achei que ia ser muito mais fácil Eu também, eu fiquei só fazendo E rindo É que na real tem que dar uma ensaiada, né A gente fez aí Só viu e foi Só viu e foi, mas é isso Primeiro TikTok da minha vida concluído com sucesso Próxima Tá, senta no meu joelho E você tira a mão E eu tenho que tirar as mãos É, vai ser complicadinho Pra você, porque eu só subo em cima Brincada Obrigada Não faz isso Não faz isso Pera, pera Mas o que que é o negócio Você tem que, com o seu corpo, me levantar Com as costas pernas Ai, deu mais uma vez Deu, deu certinho Deu, só você tem que mexer a mãozinha E olhar pra câmera Vai, é a próxima garganta Agora vai Pera Pera Mano, eu te segurei com o meu calcanhar Mas eu quebrei o pé Mas acho que deu 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 Eu te segurei com o meu calcanhar A outra já tinha dado A outra Mas acho que deu Deu Gente, eu confesso que eu escolhi um tiktok Meio difícil pra fazer Eu tenho uma leve impressão Que eu escolhi um tiktok Quero muito profissionais Pra fazer Dando muito calor Agora o próximo é esse Que é o que a gente tá tenso A gente já vai aproveitar Que tá aqui dentro de casa Que o fiasco é um pouco menor Porque depois a gente vai sair Pra gravar os lá fora Mano, é complicado esse Esse vai ser complicadinho Eu mesma não tenho que fazer Nada Legal que tem espaço No meu apartamento Pra fazer tudo isso Tá perfeito Me sentindo um cowboy Gente, consegui um de primeiro A gente pegou dois super fácil A gente falou Esse é muito de boa Demorou Aí esse a gente achou Que não ia conseguir De jeito nenhum E foi só Pum Tá, ué Deve ter ficado meio Tosco Ah, ficou bom Eu pulei certinho Perfeito Vai ser este Quando ninguém chama atenção E nós estamos aqui fora Vemos num banquinho Pra fazer Esse eu acho que vai Esse vai ser suavaço Bom, esse barulho de obra Que vocês vão adorar escutar Não, não, não Vamos para o próximo Agora é só fazer aqui no meio Tá, então vamos ir um pouco mais pra lá E não vai com nada Estamos como? Pingando? Pingando Mas tudo bem, sério, confesso que tá sendo um pouco difícil Agora é um bem romantiquinho, já que vocês gostam de romantiquinho O outro assistindo Tô acompanhando com vocês É fofo Tá Você não fez o ombrinho não, você tem que fazer o ombrinho Parece que é assim, confada É, você não pode gerir, cara É fofo? A gente olha aqui É essa obra que a Gris tem que saber o que fazer É, gente, eu tô aqui Olha o mijo Ele olha assim Olha com uma cara de merda Vai Pera Foi Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado A gente tá suando real Eu acho que no próximo vídeo Se vocês quiserem um próximo vídeo desse Vou escolher uns um pouco mais Tranquilos Porque tá tipo 40 graus em São Paulo E a gente tá aqui morrendo de calor Mas... É O BregaFunker tá diferente Obrigada, Lele, por nossa câmera oficial Quem ficou até o final, comenta a hashtag TikTok Eu vou deixar um coração pra todo mundo Beijo, meus amores, amo vocês E aí E eu ainda die